Música Olha, eu me surpreendi com uma senhora quando eu tava aqui no workshop olhando as coisas, eu falei assim, nossa que camiseta barata, né? Uma camiseta bonita, de manga longa, 160 mil cruzeiros, eu achei barata. Ela falou assim, é isso que vocês tem que mostrar na televisão, porque eu assisto shop tour e de vez em quando tem umas coisas caras. É essa imagem que a gente tá quebrando, a gente só anuncia coisa barata mesmo. Eu vou acompanhar essa senhora, vem aqui comigo. Eu vou catar ela que já tá lá na frente, ela nem sabe. Cadê? Ei! Oi! A senhora aqui falou que a gente anunciava coisa cara, não foi? Foi. A gente anuncia coisa cara mesmo? Às vezes sim. Às vezes sim, a gente não vai mais anunciar coisas caras, tá? O que a senhora vai comprar aqui no workshop? Eu vou comprar presente. Presente de dia das mães? Não, não. Não? Não. Presente de aniversário. Aquela camiseta bonita que a gente viu, a senhora não quer comprar? Quero, tá o preço tá bom. Então vamos lá, vem cá, vamos lá. Vamos lá comigo? Vamos lá. A gente vai pechinchar uma camiseta que já tá com preço bom. E a gente vai fazer pra você, vamos tentar fazer pra você com preço mais barato ainda, tá? Enquanto isso, você já vai passeando, já vai sentindo que aqui no workshop tem muita coisa legal. O workshop é um lugar bom, a gente anuncia, é verdade. É bom. Verdade, é bom. Olha só, as camisetas que eu falei são essas aqui. São camisetas em meia malha, com uma estampa gracinha, por 160 mil cruzeiros, com manga longa. Tem todas essas estampas aqui? Sim. Essa camiseta dá pra gente fazer um precinho mais barato? Ela quer levar. Já tá preço de fábrica? Você compra por 160? Não. Vamos fazer mais barato um pouquinho? 150? Não dá. Não dá de jeito nenhum? Não dá de jeito nenhum. Gente, 160 mil cruzeiros? 150. 150, faz? Não dá. Não dá feito o negócio aqui, ó. É barato, é barato mesmo. A gente vai procurar, vai rodar e vai achar. Agora eu vou te falar um negócio. Eles têm dificuldade até de abaixar o preço, porque já trabalham com a margem que eles podem. Não é verdade? Tá muito barata essa camiseta. Ela vai comprar uma e eu acho que até eu vou comprar uma. E você vem pra cá e corra, porque amanhã eles estão abertos esperando você. É dia das mães, é a última chance pra comprar o presente dia das mães, tá? Rua Pelotas 83, na Vila Mariana, tem ônibus de graça saindo pra você da estação Ana Rosa do metrô. É correr pra cá e comprar. Não é isso? É isso aí. Obrigada, viu? A gente vai anunciar só coisa barata agora. Só coisa barata. Multishop pra você.